Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia Oliveira. Deixa eu botar o celular aqui. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre a minha experiência na amamentação. Deixa eu ligar o wind light aqui também. A menina já tá acordando. Mas tudo bem. Gente, a minha experiência na amamentação, os primeiros dias, a burra aqui achou que a criança já sabia, já nascia sabendo a mamar. Vocês acreditam nisso? Eu pensei, meu Deus, não sabe mamar sozinha. Aí eu fiquei com o Hugo, eu acho que uns três dias fazendo a criança querer mamar. Porque ele não queria mamar, ele tem que mamar. Gente, foi uma luta. Foi uma luta fazer ele mamar. Mas ele mamou, tá? Deu tudo certo e hoje ele é extremamente viciado em TT. Segunda coisa, assim, que eu achei um absurdo foi que eu fiquei parecendo uma vaca. Os meus peitos cresceram tanto que, assim, eu achei que ia estourar. E eu sentia muita dor. Eu tentava passar pente, eu tentava tirar o leite. Quanto mais eu tirava, mais o leite rendia, mais o trem pegava. Ai, eu sofri muito. E isso foi por, assim, eu acho que uma semana com um peito desse tamanho. Gente, eu sentia muita fome o tempo todo. Eu como muito o tempo todo. Se eu não comer, eu fico tremendo, entendeu? Se eu comer fora do tempo, eu fico parecendo aqueles senhores com o Paxo. Tremendo, eu tenho medo até de deixar o menino cair. Porque eu fico com fome. Beber muito líquido. Eu tenho que beber muito líquido. Assim como você também. Se você tá amamentando, beba muito líquido. Coisa natural, nada de refrigerante ou cerveja. Coisa natural, entendeu? Suco. Aqui é um caldo de cana. Suco, água, muita água. Então, se você beber, vai ter muito leite. Terceira coisa. Eu detestava quando eu, de noite, ia dormir. E no meio da madrugada, eu acordava e tava com a blusa ensopada de leite. Hoje não acontece mais. Mas era muito leite. E, nossa, pra dormir, o peito enchia muito. Eu não dormia de lado. Porque eu dormia de barriga pra cima. Porque o peito era muito cheio. E, olha. Gente. Foi sofrido. Uma outra coisa. Roupa. Pra você ter uma roupa. Pra você vestir. Tem que fazer um milagre. Assim, tem que... Olha, você tem que, no mínimo, se organizar na gravidez. Pra poder ter roupas decentes. Pra amamentar. Porque é minhas roupas, meu amor. Eu tenho que vestir, assim, roupa muito, muito fácil. Camiseta que dá pra subir. Ou alguma coisa que dê pra descer. Mas as minhas roupas não foram bem elaboradas para este momento de amamentação. E, assim, vou falar um negócio pra vocês. Amamentar... No começo doía. Né? Porque eu não tava acostumado e tudo mais. Só que o meu peito não feriu. O mamilo não feriu. Hoje... Tá um pouco mais complicado. Porque ele tá mordendo. Ele não tem dente ainda, mas ele tem muita força na gengiva. Eu não sei. E ele morde. E dói. E ele puxa. Acho que é um chicletão. Um grande chicletão no meu peito. E dói. Imagina quando tiver dente. Vai no calma o mamilo fora. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. Eu quero que vocês comentem aqui qual foi a sua maior dificuldade. Ou o que você tem medo quando for amamentar. Tá? O Zezo tá assim, fazendo cara de bobo. Mas... É só vendo as folhas ali do ovo. É só... Hum... Que gostoso! Então, comenta. Deixa o seu gostei. É... Pode deixar também aqui... É... Como que se fala, meu Deus. Só porque quando eu falo as coisas, as coisas não saem. Oh my godios! Deixa aqui, gente. É... Nos comentários. Ideias para vídeos. Tá? Vídeos que vocês querem ver aqui. Até mais! Ô, gostoso, véi! Seu gostoso! Seu gostoso, véi! Seu gostoso! Eu quero amassar, vesti. Eu quero amassar. Fizem o moco, homem. Não, não, não.